É que Minas Gerais, o nosso governador Romeu Zema, ele é também empresário, Giovanna. Ele é empresário, dono de loja, chama Loja Zema. E ele é um bolsonarista doente. Aliás, se é bolsonarista, tem que ser doente. E quando o Bolsonaro espirra, ele grita, eu quero o vírus. Reserve esse vírus para mim que o Bolsonaro espirrou, eu quero levar para Minas Gerais. E o Bolsonaro agora, o capitão, está dizendo que vai privatizar a Eletrobras, vai entregar a energia elétrica do Brasil para o grande capital financeiro, vai aumentar a conta de luz e assim por diante. E o Zema agora danou, portanto, a também privatizar lá em Minas Gerais, prometendo que fará isso com a CEMIGA, Centrais Elétricas de Minas Gerais. E agora, ele pegou 100 trabalhadores que funcionam num posto de atendimento, numa base de atendimento que atende mais de um milhão de mineiros e mineiras na região metropolitana de Belo Horizonte, e simplesmente fechou essa base de atendimento. Isso pode prejudicar e deixar muita gente sem luz no final, quando vierem as chuvas. E já são 50 postos de atendimento no interior do Estado que o Zema está fechando, prejudicando as centrais elétricas de Minas Gerais. Se quer privatizar, ele pode, porque a Constituição de Minas, eu fui o relator, proíbe isso. Para privatizar uma empresa em Minas, tem que fazer referendo popular. E o Zema não sabe disso. Continua achando que Minas Gerais é dele, como se fosse uma loja, que ele fecha, explora o trabalhador e prejudica o povo. Fora Zema. Está igual Bolsonaro. Fora Bolsonaro.